Música Fala galera, Vitorio Gameplay na área trazendo mais um vídeo E chegou aí a vez da segunda vlog, o SV, resumindo o SV pessoal Então bora lá para o meu primeiro SV aqui do canal Eu espero que vocês gostem né, o SV, segunda vlog, SV, segunda vlog Que vocês decidem E hoje pessoal eu vou reagir a um dos meus primeiros vídeos e ao meu primeiro vlog e tal Então bora lá pessoal Bom pessoal, então bora lá para o meu primeiro vídeo aqui no canal Que foi aqui, eu estou aqui mesmo pelo celular Que eu estou na versão do PC aqui no celular Isso é bem interessante, se vocês querem que eu traga um vídeo aí atualizado De como fazer isso, deixa aqui no campo dos comentários que eu posso trazer Bom, então vamos lá Subway Surfers Atualização de Venice 2015 Foi postado no dia 4 de junho de 2015 Tem até o horário né, que antigamente eu não sabia como é que postava programado E o meu limite era, se eu não me engano era 15 minutos Mas tem uns macetes aí que tem como você ampliar e colocar o programado Olha ali 500 views, então eu aperto aqui né Vamos lá Opa Não, tá certo Vou apertar aqui cara, para ampliar Beleza Lembrando, antigamente eu não gravava aqui com O que eu posso dizer Com Gravador de tela né É Beleza Ok Eu pensei que é bug aqui Mas então bora lá Vamos lá E aí galera, vou mostrar a nova trilhação de Subway Surfers Eu começava assim ó E aí galera Vitor Peraí, como é? Esqueci E aí galera, vou mostrar a nova trilhação E aí galera Assim, eu não falava nem o meu nome Nem nada E eu não tinha redes sociais aí nessa época Então É Eu achei bem interessante Subway Surfers Que nessa situação vai ter 4 caçadas A primeira vai ser com Você vai pegar 5 a arte Vai ser 10 Vai ser 10 máscaras dessas A segunda vai ser 10 máscaras dessas Caramba Ela é difícil É 20 máscaras E a terceira é para coletar 40 máscaras Essa atualização também ganhou um personagem Eu tinha assim uma boa quantidade Esse Sim, para quem se perguntar que celular é esse Esse é o celular É o S3 Mini Cara É o S3 Mini É Eu tinha uma boa quantidade de moedas Eu jogava bastante Só que ele Ele travava bastante Vocês vão ver aí Deixou Era um marco Aí nessa atualização Eu não tinha Como voltar hoje, né E eu só tinha Lembrando Se eu não me engano Eu só tinha 3 jogos, cara 3 jogos Era sofrido 3 jogos E Tipo 3 jogos Já enchi o celular Não tinha Se eu não me engano Eu não tinha WhatsApp Nessa época Acho que eu não tinha não Eu acho que vai ser a primeira atualização que eu vou comprar um personagem em vídeo Deixa eu colocar logo o gameplay aqui Olha aqui como o cara Era bem diferente E eu colocava o dedo Esse cenário Parece que é de festas típicas de máscaras Eu acho que eles têm Festas típicas de máscaras Eu gostei muito dessa atualização Os trens mudaram Os trens sempre mudam Esses daqui estão vermelhos Olha, como vocês podem ver Não tinha Eu estava esperando a atualização do Rio de Janeiro Mas a do Rio não chegou Ainda Faz acho que 3 anos ou 4 E se eu não me engano Cara, o brilho era muito doido Desde 2013 Tipo Eu gravava aqui na sala Se eu não me engano Que Eu colocava um negócio preto na frente Pra ficar tudo preto E Cobria Aí eu focava e ficava assim Mas tipo Estava tudo claro Só que ele só focava No celular Isso era bom Isso era bom Eu acho que é Não tem nada assim Deixa eu pular pro final Pra vocês verem Como é que Eu fazia aqui Curtam E também Eu tô fazendo esse vídeo Na quinta Tem Ó Cinco mais Essas coisas assim E também Eu acho Toda quinta Tem a atualização De Sobos Sobos E Tchau Falou Falou Caramba Velho Eu falei Falou Muito interessante Então bora agora Pessoal Para o Primeiro vlog Bom Bom pessoal Então bora lá Para o meu Primeiro vlog Que tá Que tá aqui Cadê Deixa eu ver Não Peraí Calma Esse vídeo pode ser impróprio É Isso é Eu não sei se isso é bug Parece ser estranho Esse vídeo pode ser impróprio Eu não entendi Cara Mas aqui Primeiro vlog Caraca Vocês vão ver Aqui A Vergonha Alheira Aqui Do Coisa Cara Vocês vão ver Vamos lá Ah e a intro Cara Aquela intro Bem antigona Cara Só pra ter Quem é Do Ó O Rio Climbing Cara Eu jogava O Rio Climbing Racing 1 Mas ainda tem Né Mas como é só o Rio Climbing Racing 2 Eu migrei E aí pro 2 Olha só Animoto Que eu me lembro Ainda tem esse aplicativo Era Cara Olha só E aí galera Eu vou ter mais um vídeo E mostrando O meu rosto Mais um vlog E são Primeiro O vlog Da galera Bom Vamos lá Primeiro vlog Que pra Mostrar Três belezuras No caso Não consegui A última Que é o último Fórum De Dragon Ball Aqui né Vocês estão Aqui Eu tô olhando pra cá Vou ver aqui Mas Tem que olhar pra lá Bom É O último manga De Naruto Quer dizer Mangá Eu grava vídeo Mais de mangá Essas coisas É Muito estranho Isso aqui É muito estranho Eu me lembro que eu gravava ele no domingo Esse vídeo Super raras Cara Deixa eu pular mais aqui Deixa eu ver se eu dou spoiler Não Não sei Deixa eu Cara Eu vou jogar Eu gravava Só pra Azul Se eu Grava Não é Grava mesmo Cara Eu gostei Demais Esse vídeo Deixa eu ver Olha Olha que show Só tinha Um O primeiro volume Que eu consegui Cara Tá ali O primeiro volume O primeiro volume Tá ali Muito legal Os pates Muito top Muito top Caramba É muito Muita lembrança Muito Esse vídeo Vou abaixar De One Piece Deixa eu mostrar Um super Super Massa Maneiro Muito Massa O último volume De Dragon Ball E o Primeiro de One Piece Cara O primeiro de Naruto Muito show Olha E o E o De One Piece Muito Massa Cara Muito top Eu tenho Tudo Caramba Tem mais De longe E galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Vídeo nosso Todo dia Curtam Se inscrevam E nessa época Eu gravava E postava Não é que nem hoje Tudo programado Tudo com Tudo Olha como é que era A edição Eu não sabia muito Editar Editar essas coisas Aqui era o 2 De Star Wars Que eu não levei Não sei Mas esse aqui Estava bem melhor Que lindo Só dar uma olhada Só dar uma olhada Só pra vocês Verem como é que era O meu vídeo Deixa eu ver se dá pra mostrar O comecinho Eu tinha o O bob O bob né O ursinho Com a minha roupa Eu queria trazer Tipo assim Mostrando que era eu Sabe Aí depois eu Aí depois Aí galera Eu voltei com mais Um vídeo De Vogue Aí tipo É muito estranho Né Deixa eu ver Eu vou finalizar O vídeo por aqui Porque se eu mostrar Isso aqui Cara Eu posso levar Um strike Nervoso Bom pessoal Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E não se esquece Compartilhar aí Com todo mundo Com Tio Avô Avó Todos Então é isso O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado E valeu Falou E até mais Fui E vou fazer Que nem o do primeiro vídeo Fui